A partir de hoje o comércio de Aracatuba funciona até mais tarde, dá uma olhada. As lojas do comércio de Aracatuba vão funcionar das 9 da manhã até as 10 da noite de segunda a sexta-feira. Já aos sábados as lojas vão abrir às 9 e ficarão abertas até às 6 da noite. Por dois domingos, nos dias 16 e 23 de dezembro, o funcionamento será das 10 da manhã às 3 da tarde. Na véspera de Natal, dia 24, o comércio funciona das 9 às 6 da noite. A expectativa, de acordo com a Associação Comercial, é um aumento entre 5% e 7% nas vendas em relação ao Natal do ano passado. Em Rio Preto o comércio já está funcionando até às 10 da noite de segunda a sexta-feira e em Presidente Prudente começa a ficar aberto até mais tarde a partir da próxima segunda-feira.